Música Lugar de mulher é na solda. Em Canoas um projeto qualifica trabalhadores para uma função em alta no mercado. E elas são maioria na turma. As unhas bem feitas nem parecem as mesmas que entram nas pesadas luvas para o processo de soldagem. Clarice é auxiliar de serviços gerais e resolveu largar as faxinas para ganhar o triplo, pagar a faculdade dos filhos e poder realizar sonhos antigos. Em primeiro lugar, para ter uma profissão. Eu achei muito interessante porque é um curso que ele incentiva mulheres a fazerem. É um curso que tu precisa realmente gostar, porque a solda é união. E assim, me apaixonei. É uma coisa muito interessante. É um mundo novo. Já a Catiane tem só 24 anos e sempre achou o ofício de soldador uma arte. Ela demonstra que leva jeito mesmo e dá uma aula de técnica. Tudo que eu precisava saber está aqui. Que é o fato de junta de topo, fazer agora, entrei no tubo. São coisas diferentes que tu não achava que tinha na solda. Tu achava que solda era encostar duas chapinhas retas e grudar. Não, tem coisa que vai além com a solda ainda. Não é nada que a gente espera. Canoas é o primeiro município do estado a receber o programa Cidades da Solda. O curso já está na terceira edição e formou 40 alunos. Outros 60 saem com diploma mês que vem. Clarice e Catiane não são exceções. Só nesta turma, 60% são mulheres. Delicadeza e precisão que fazem a diferença. O curso que tem duração de três meses tem aulas teóricas e práticas e é destinado a moradores de canoas que estão desempregados ou que tem baixa renda. Mais do que um conhecimento novo, uma oportunidade de voltar ou entrar no mercado de trabalho. Com o salário que parte de R$ 800 e pode chegar a mais de R$ 2 mil, o mercado está em alta. A procura das empresas aqui no local, no espaço e tal, pedindo currículos. Então, o que eles estão aguardando? Só passar o período de recesso para poder pegar esses profissionais e tal, que há uma carência grande na região metropolitana e no estado também. Para Clarice, o ano novo vai ser de carteira assinada. Já estou com alguns em vista. Se Deus quiser, início de fevereiro, quando tiver com diploma na mão, já quero estar na minha profissão soldadora. Vamos então à previsão do tempo. A terça-feira começou com um tempo bom em todo o estado, mas no decorrer do dia choveu em alguns pontos, como na fronteira oeste. Mesmo assim, as temperaturas ficaram bastante elevadas. Vamos ver como fica amanhã. Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. E ao invés de avançar na direção de Santa Catarina, ela para na fronteira, provocando chuva intensa e de longa duração. E ela começa desde cedo. Na fronteira oeste, se espalha para a campanha e extremo sul gaúcho. Além da chuva forte, muitas trovoadas e ventos bastante intensos atingem o estado. E há potencial para granizo, especialmente no oeste e sul do Rio Grande do Sul. Já na metade norte, a expectativa é de uma manhã muito nublada e abafada. Com chuvas e trovoadas a partir do início da tarde. No sul, tempo abafado e temporais no decorrer do dia, máxima de 33. Na serra, sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva tarde. Em Caxias, máxima de 29. No centro do estado, temporais no decorrer do dia e tempo abafado, máxima de 33. Na região metropolitana, mínima de 20 em quase todos os municípios, máxima de 35 em Alvorada e São Leopoldo. Nos outros municípios, máxima na casa dos 34. Em Porto Alegre, a quarta-feira será de sol entre nuvens pela manhã e chuva e trovoadas à tarde. Máxima de 34 graus. Vejando o próximo bloco, deputados adiam a votação do reajuste salarial do magistério, mas aprovam o projeto que libera a venda de bebidas alcoólicas no Beira Rio durante os Jogos da Copa do Mundo. A gente volta em instantes. Foram prorrogadas até sexta-feira, dia 21, as inscrições para o curso técnico em impressão gráfica, promovido pelo Centro Profissional Gráfico do Colégio Dom Bosco. As vagas são destinadas a jovens de 15 a 18 anos, de famílias de renda baixa de Porto Alegre e região metropolitana. As inscrições gratuitas devem ser feitas pela internet. As inscrições gratuitas pelo Centro Profissional Gráfico do Colégio Dom Bosco.